Esse caminho eu já conheço, já estive aqui Entre cada frase não dita, cada palavra perdida Foi aqui que eu me perdi de você, de nós dois Entre cada frase não dita, cada palavra perdida Só estou aqui pra lhe perguntar por que você não me diz nada, amor Só quero lhe perguntar por que você não me diz nada Tome a decisão se vai ficar ou se vai embora Porque o meu coração não é hotel que você passa uma noite e depois cai fora Já te disse adeus em vão, se eu penso em você toda hora A saudade é como uma faca na pele Se fica lá não machuca, mas se movimentada ela corta